Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, e nos seus braços esse amor é uma canção Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber Sem você me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem vocês Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Eu não vou saber Então, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que coisa linda Pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem 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 Chudu 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 Vem Vem Chudu 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 Vem Vem Tchudu chudu 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 Olhe aqui, preste atenção Esta é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais Você voltou Para me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Esta nossa canção Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer De nascer essa canção E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Esta nossa canção Mais um dia amanheceu Mais um dia amanheceu E eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga amor Não consigo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Todos dizem Só se esquece O grande amor Quando um novo amor Encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que a outro alguém Não poderei amar Mas eu sei Que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amar Todos dizem Só se esquece Só se esquece O grande amor Quando um novo amor Encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que a outro alguém Não poderei amar Mas eu sei Mas eu sei Que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amar Rasque as minhas cartas e Não me procura Não me procures mais Assim Será melhor Meu bem O retrato Que eu te dei Se ainda Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinho Porque assim Eu viverei em paz Quero Quero que sejas Quero que sejas Bem feliz Quero que sejas Bem feliz Quero que sejas Quem feliz Mas se tiver, devolva-me Um retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Do retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Eu queria ser No seu caderninho Pra poder ficar Juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta Juntinho ao seu corpo Eu iria ficar E em casa então Você me abriria Para me estudar E se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho Benzinho Eu não posso viver Longe de você Eu queria ser O seu caderninho Pra poder ficar Pra poder ficar Juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta E na volta Juntinho ao seu corpo Eu iria ficar E em casa então Você me abriria Para me estudar E se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho Benzinho Eu não posso viver Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Para você Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então Já cansei Já cansei De viver iludido Pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Se amanhã Com outro alguém Faça de conta Faça de conta Que pra você Que pra você Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ô gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra te deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que o seu amor por mim é demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar O amor Nos seus braços quero até morrer De calor Não posso nem pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus agora, meu bem Não me diga adeus meu bem Se você soubesse como foi ruim Saber que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora eu fui compreender a minha vida Não me via longe de você, minha querida Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos meus Se eu vi o meu amor sair com outro rapaz E eu não conhecia e então sofri demais Bebei a volta, fui pra casa, não voltei mais Vi que todo o meu amor foi em vão Perdi a dona do meu coração Coração No dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria o meu perdão Que aquele rapaz era seu irmão Isso era a dona do meu coração Coração Não foi sem querer Nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar Quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho 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 Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorrer Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Fiquei quando esta canção ela ouvia tocar Mesmo nos braços de batom vermelho Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos lindos lábios me apaixonei Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Porque ela recordará nossos lindos lábios me apaixonei Porque ela recordará triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recordará nossos lindos lábios me apaixonei Porque ela recordará triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Alô, casa da Seresta! O canal da Seresta no YouTube! Alô, na Korалист... Alô, casa da Seresta no YouTube! Não toca essa música que eu não posso ouvir E aí Porque ela recordará서도 triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração